Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aventurecer Projeto Amado, aqui quem está falando é o Tico Paraná E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês, a pedido de umas pessoas que mandou aí no meu e-mail Para ensinar a fazer isso aqui gente, uma pulseira de sobrevivência Você vai precisar de 2 metros de paracordes, colorido, a cor do seu gosto aí E você pode estar fazendo também igual eu fiz aqui, um colar, está vendo aqui? Para guardar muito mais corda, porque a gente está sempre na natureza, vira e mexe, precisa de um pedaço de corda E ó, muito simples, muito fácil de fazer Então para mostrar aí o que pediram para mim, como é que faz isso aqui Eu vou estar ensinando vocês a fazer então esse bracelete, essa pulseira de sobrevivência Então chega de mais conversa e bora lá! Olha gente que bacaninha que fica a pulseira, está vendo? Aonde você encontra esse material? Caso agropecuário você encontra, algumas lojas especializadas em artesanato também né gente? É muito fácil de encontrar, tá? É a cordinha, a paracorda que fala né, um material muito resistente Tem várias bitolas, ou seja, várias medidas, é você que vai escolher, se você quer mais grossa, mais fina Eu prefiro assim ó, eu acho que fica muito bacana Então vamos lá gente, bora fazer a nossa né? Isso aí gente, então depois de prontinho, olha que bacaninha que fica, certo? Você pode usar o preto e amarelo, ou amarelo e preto Estamos aí com a nossa pulseira de sobrevivência E olha lá, e o meu colarzinho né, e aí a gente tem as duas cores, dá para usar os dois lados né Fica muito bacana mesmo gente, é isso aí Para você que não é inscrito, eu peço que se inscreva né, deixa o seu like lá, deixa o seu joinha Venha fazer parte dessa família E acompanha nossos vídeos aí, sugestões, opinião, será bem vindo, beleza gente? Então bora fazer de vocês lá, fica top pra caramba, é isso aí Vamos lá então pessoal, olha, para fazer nessa pulseirinha de sobrevivência, olha que bacaninha Isso aqui gente ó, de um lado vai ficar assim né, e o lado da frente ou da traseira, tanto faz né É como se fosse frente e verso, é a mesma frente Do outro lado a corda trançada, o verde fica para fora, e aqui o verde fica para dentro É isso que vai acontecer ó, tá? Então você escolhe a cor ali, é que eu não falei, vocês vão precisar do que? Do aparacorde, essas cordinhas, um isqueiro, uma tesoura Simples assim para montar ele E para fazer a medida do pulso é simples, vai pegar, dobrar esse pedaço aqui, tá vendo? Vai medir né, o seu pulso aqui, vai passar em volta do seu pulso, certo? Medir, deu esse aqui ó, aqui ó, encontro, deixa um pouquinho folgado porque ele vai trançar E aí, fica difícil né, pode ficar muito apertado, então tá, tirei a medida ali ó O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um nó bem aqui ó, nessa vai ficar essa formação aqui Tá? No tamanho do seu pulso ali ó, você vai dar um nó bem aqui ó, no que sobrou Deixa sobrar um pedaço aqui, para depois você estar fazendo um acabamento, beleza? Isso aí pessoal ó, eu amarrei ele na cadeira, para ficar fácil para mim poder puxar aqui ó, certo? Para facilitar na hora de dobrar Agora é a hora mais fácil, coloco a linha ali Ó, para a corde Eu vou fazer o que para começar aqui gente? Um S, faz um S, olha lá Só pegar a linha aqui e empurrar ó, já fez o S E aí eu faço o que? Eu passo por dentro aqui, por dentro, por baixo e venho sair aqui ó, como se fosse costurar Então olha lá, passo por baixo, tá? Olha lá, agora eu vou passar para cá E vou subir naquela ponta ali, vou dar um nó Só puxar No começo é meio ruim, porque a tira é grande né? Eu tenho lá então o primeiro nó, vou ajustar bem, porque eu vou fazer colorido Dividir bem o meio né? E agora aqui eu vou ajustar mais ou menos onde que eu quero né? Para depois não ficar lá correndo Aperta bem Faz uma medidinha tá gente? Para depois passar o nó aqui dentro tá? O que eu costumo colocar aí? Eu costumo colocar uma caneta Pronto Agora eu posso ajustar aqui que esse buraco vai estar sempre ali ó Tá bom? Feito isso aqui agora, o que eu faço? Novamente eu faço o S É só empurrar que ele já faz ó Viu? Olha lá, empurrou e já fez o S Por dentro Por baixo Olha lá como é que é facinho ó, tá vendo? Por baixo Segura aqui com a mão Passa por dentro desse aqui ó E para quando você fazer umas três vezes Você já pega o jeito, você já nem para mais tá? Você já pode passar esse aqui que eu estou fazendo direto E ajusta Pronto Eu tenho então a primeira volta Do meu ar para corde E agora como eu vou saber Qual o lado que é? Gente, só levar esse aqui ó Sempre o lado Né? Deixa eu travar a caneta aqui para não escorregar Pronto Sempre o lado Preto Esse lado que sai esse nozinho aqui ó Então de novo Outro S Ó Como é que é fácil gente? Faz esse aqui ó Olha lá Segura a linha aqui Segura com a mão Passa por trás dessa Por baixo dessa E puxa Até vem toda E Ajusta as duas Ajustou Por isso que é importante ter essa linha aqui ó Para você Estar agarrando por aqui ó Deixar esticadinho E a coxa Pronto Essa é a hora mais importante Que a gente tem que gravar né? Olha aqui gente Deixa eu dar mais um zoom aqui para Para ficar mais fácil Olha lá Isso Olha aqui Pega essa linha Só vou empurrar ó Pronto Automaticamente ela já faz o S ó Primeira linha amarela Eu tenho que passar por dentro aqui ó Tá? Segura com a mão aqui Olha lá Quando for assim Você já pode jogar aqui direto ó Passa por baixo Olha lá E arrasta tudo Solta a mão E ajusta o nó Viu? Muito fácil Quando é colorida assim é fácil gente Porque ó Eu estou com essa mão Eu só empurro ela para cá ó Ela já fez o S Eu passo a linha amarela por cima De cima para baixo né? Passo por trás Já jogo direto no buraco ali ó Olha lá ó Pronto E agora eu vou ajustando E assim Até o final Se acaso você ver que Deu alguma diferença E ver se o seu amarela já ficou preto Pode ver que o nó está errado É só desmarrar e fazer de novo E assim a gente vai fazendo até o fim Então vamos lá Muito fácil gente Muito fácil mesmo Tá? Olha essa aqui ó O importante é isso A linha tem que estar virada para baixo A linha que tiver virada para baixo Tá vendo? Tá passando essa parte aqui ó E a linha virou para baixo É essa que você vai trançar Não a que sai para cima Então é importante Atentar esse detalhe aí Vamos lá então Olha lá Deixa uma vaguinha tá gente Ó Deixa uma vaguinha aqui Para poder entrar aqui ó Feito Depois aqui você vê Se tiver que apertar mais o caroço Né? O nozinho aqui Fazer o engrossar ele mais Ou queimar Faz a pelota e vai do seu gosto O que aconteceu aqui agora? Terminou Estamos com ela pronta E agora? Como é que vamos fazer o acabamento aqui? Você pode estar dando um nozinho aqui Certo? Nozinho nas duas pontas Ou simplesmente cortando Na tesoura Olha lá Vou cortar Certo? Cadê aqui ó Olha lá Simplesmente isso aqui Vou cortar um pouquinho longe Certo? Olha lá Tá feito O que eu vou fazer aqui agora? Com o isqueiro Eu vou queimar Então não se preocupa não Gente Isso aqui não pega fogo assim Olha lá Tá vendo? Ele vai queimando lentamente Ó Olha lá Agora você assopra Não põe o dedo Porque se colar Desulife E dá umas batidinhas com a tesoura Mesmo com algum outro objeto Pra quê? Pra ele criar uma bolinha aqui Na ponta aqui ó Pra não desmanchar E o outro lado Mesma coisa Tá vendo como é que ele queima lento? Olha lá Agora Deixa eu fazer a pelotinha né Para que ele não desmanche Aí Tá bom? Feito isso aqui Lacrou Aqui já não desmancha mais Prontinho E claro Tem outras formas de acabamento Mas essa aqui dá pra ser usada Depois que eu tiver com as duas mãos bem certinhas Eu vou dar mais uma queimadinha aqui Pra deixar mais bonitinho Pronto Agora é só desmontar isso aqui Né? Só desamarrar aqui Que eu amarrei Olha lá Vamos lá Bem rapidão Pronto Ó O que que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar a caneta Olha lá O buraco tá pronto E agora eu vou dobrar ela aqui Vou passar né Por dentro E vou Olha lá O nó ali Ele vai ser Fecho Claro que eu vou fazer Ajustar mais né Vai ficar mais apertadinho Tá vendo? E queimar essa ponta que sobrou Pra não desmanchar E aí eu tomo mais uma Cordinha de sobrevivência Aí ó Bracelete né Pronto E olha que bacaninha gente Fácil Simples de fazer E fica bonito A cor você que escolhe Tá? Se você quer a cor amarela Pra fora O preto Ou você quer colocar Ele aqui ao contrário né O amarelo na evidência E os preto nas bordas Você que escolhe